Olá Moçada Arteira, sejam bem-vindos aqui no canal, eu sou a Sônia Miranda e hoje eu trago mais um modelinho de chaveiro Olha que gracinha, muito simples, muito fácil de fazer O destaque desses chaveirinhos são essas letrinhas, gente, esse alfabeto colorido que eu recebi do meu parceiro Que é o Milton Corte e Acessórios E se você está em busca, se você está precisando, olha Eu fiz, olha, esse modelinho com a palavra gratidão, olha, eu fiz ele com destaque, olha, no vermelho Fiz esse aqui, olha, no laranja, olha que gracinha que ficou, muito fácil de fazer Fiz esse aqui pra mim, olha, personalizado E fiz esse outro com a palavra gratidão aqui, olha, todo combinando aqui, olha, na cor rosa Olha só, outro destaque também são os botões Botões de roupas Às vezes você tem um monte de botão parado aí, daquela peça que você não usa mais Que não dá pra reaproveitar, nem pra remendar Você guarda os botões e depois você faz lindos chaveiros com eles O contato do meu fornecedor pra você adquirir não só esse alfabeto de letrinhas Mas as pérolas e vários materiais para artesanato e também principalmente para chinelos Você encontra com ele e o contato eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês Se você está chegando agora no canal, aproveite e se inscreva Pra você receber a notificação de todas as vezes que eu trouxer novidades por aqui Então, bora pro passo a passo E pra fazer esse chaveiro lindo, que é super fácil Eu estou usando, ó, sobras de pérolas Eu não sei vocês, mas gente, isso aqui não é nem um terço do que eu tenho ali Tá? Eu só separei algumas aqui, ó Gente, eu tenho muitas sobras de materiais Cícero Alencar fala que é a caixinha da vergonha Na verdade eu tenho a mala da vergonha Qualquer dia eu mostro pra vocês É muita coisa Então eu separei alguns tons aqui A gente vai precisar de sobras, de pérolas Você vai escolher os tons aí que você vai fazer Pra combinar aí com o fio desejado, com o botão Eu escolhi esse botão, que ele é grande, ó Tá? Esse botão Escolhi as letrinhas, ó Essa letrinha preta Bem colorida, ó Com essa cor fluorescente Que vocês encontram lá com o meu fornecedor Eu escolhi o nome Jesus Vou fazer esse personalizado pra mim Essa argolinha aqui é opcional Se não quiser, não precisa Você vai pegar, ó 50 centímetros Na verdade é um metro de fio de cera Você vai dividir em duas partes Dois pedaços de 50 centímetros Caso você vá fazer com duas cores diferentes Igual eu fiz nesse aqui, ó Tá vendo? Eu brinquei com as cores, ó Fiz ele no azul e no lilás, ó Mas você pode fazer Igual eu vou fazer aqui Usando uma cor só Fio de seda de um milímetro Quem não tiver o fio de seda Use o fio que você tiver disponível Você pode usar o fio encerado Pra fazer o acabamento A gente vai precisar de um isqueiro E também não é... Isso aqui é opcional, gente Eu indico você que faz esse tipo de trabalho No seu ateliê É bom que você tenha essa cola, ó Cola jeans Essa cola é maravilhosa Ela não mancha o tecido E ela é muito resistente Ela... Caso você não queira fazer o acabamento Usando o isqueiro Pra dar um reforço Você pode usar a cola Eu vou mostrar pra vocês Como que usa, tá bom? Então, bora lá, gente Que é muito fácil Muito rápido de fazer É um modelinho simples Mas é uma ideia que eu tive E a gente reaproveita o material Que a gente tem parado no ateliê Tanto as pedrarias Quanto esses botões aqui, ó Tá? Você pode usar o botão que você tiver Eu separei uns aqui Vou mostrar pra vocês Ó Pode ser qualquer um Qualquer tamanho, tá? Isso é opcional De acordo com o que você tiver, ó Tem bastante ali, ó Tá? Olha esse de florzinha amarelo Que eu fiz Eu fiz um chaveiro amarelo Que eu mostrei pra vocês Com a florzinha amarelo Ah, e pra quem não viu, gente Olha, tem esse modelinho de chaveiro Aqui no canal também, tá? Tá lindo Tá fazendo o maior sucesso Então eu vou deixar no izinho Do canto direito aí pra vocês Então, bora lá Você vai pegar Um metro de fio de seda Vai dividi-lo ao meio E vai ficar Dois pedaços de cinquenta centímetros, ó Juntou as quatro pontinhas Vamos selar essas pontinhas aqui, ó Pra facilitar na hora de passar ali Nas pérolas Juntou E vou dar um nozinho ali Fiz o nó Prontinho, ó Tá pronto aqui O que você vai fazer agora, ó Você vai separar um fio pra lá Um fio pra cá, ó Você vai pegar esses dois fios aqui Ó Dois Eu vou pegar um fio E vou passar, ó No botão, ó Passou ali no buraquinho E vou descer, ó No mesmo sentido, ó Faz de conta que você tá fazendo uma costura, ó Vai ficar dessa forma aqui Ó Ficou assim Você vai levar lá Até o finalzinho lá Vai juntar com o outro fio, ó Que tá pertinho ali, ó Juntou Ó Vou chegar ele bem pertinho ali do nó Não precisa ser muito, ó Ficou mais ou menos aqui E eu vou fazer um nó aqui, ó Pertinho ali Ó Assim Gente Desculpe os barulhos externos Mas infelizmente Não tem outro horário pra eu poder gravar Vocês vão ouvir barulho de cachorro latindo É Bentevi cantando É Maritaca Tem o barulho da olaria Que é próximo aqui da minha casa É carro passando toda hora Então Foca aqui no Na aula Tá E por favor Me desculpe Desconsidere aí Porque senão Não tem como eu gravar vídeo, tá Ó Então vamos Você vai pegar Ó O fio Esse aqui do meio Eu vou colocar aqui no meio, ó O nome Jesus Eu vou colocar Vem com as letrinhas Prestem atenção Com cuidado Pra você não colocar A letrinha ao contrário, tá Ó Ficou assim Aqui eu vou fazer um outro nó Aqui eu vou colocar umas pérolas Eu vou colocar Vou passar os dois fios, tá Nesse caso aqui, ó Esse do meio Vou passar As duas Os dois fios Por dentro da pérola Gente, esse trabalho aqui Não tem regra Você vai usar O que você tem disponível aí Vai usar a sua criatividade O legal É você combinar as cores Pra ficar uma peça Harmoniosa e bonita Ó Vou tirar um Porque eu não quero ele tão comprido Ó Esse tamanho aqui pra mim Já tá bom Aqui na ponta Eu vou colocar Uma outra cor Pra dar um destaque Uma maiorzinha Acho que eu vou pôr essa dourada Aqui Vamos ver Eu vou pôr esse verde, ó Vamos ver se vai passar os dois fios Se não Eu acho que não Vou passar essa dourada Aqui Vamos ver se passa os dois fios ali Se não passar Ou passou Foi Ó Ficou assim Aqui eu vou dar o nó Pra poder fazer o acabamento Ficou assim Do outro lado, ó Nos outros dois fios Eu vou completar com pérolas Ó Nesse do lado de cá Eu vou colocar pérolas verdes Vou colocar um cristal Pra dar um brilho Colocar mais verdinha aqui Não tem mais verdinha Vou colocar mais um cristal Ó Vai ficando assim Vou completar aqui com cristal Esse aqui não quer Foi Ó Aqui na pontinha Eu vou pôr esse verde aqui Esse verde militar Ó Ficou assim Vai ficar bem Bem bonito, ó Acho que eu vou fazer mais um nó Eu não vou cortar por enquanto, ó Ficou assim Do lado de cá Eu vou colocar pérolas Eu vou colocar pérolas seis Amarela, ó Vou colocar umas aqui Eu vou completar Fazer ele todinho, ó Com essas pérolas Eu vou preencher aqui E já volto Eu já completei Aqui no finalzinho Pra dar um destaque Ali na ponta Eu vou usar, ó Um cristal de acrílico, ó Pra dar um brilhozinho Como eu disse, gente Não tem regra A regra principal É um trabalho bem feito E que fica bonito E harmonioso Muito fácil de fazer Você faz ele bem rápido Você pode fazer vários Tem muita gente que pergunta Sugestão de preço Eu vou fazer um vídeo Depois, gente Vai ser um vídeo só Pra ensinar você Como calcular o preço O valor das suas peças Eu não gosto de ficar Dando dica de valor Porque cada pessoa, gente Tem o seu preço Eu não sei quanto a pessoa Gastou lá No material Quanto que a pessoa Pagou de frete Tem a questão também Do preço praticado Na sua região Onde você mora Enfim Então é complicado Mas Eu Recomendo A partir de Dez reais Abaixo disso Eu não vendo Abaixo desse valor Mas Cada um Vai ter que trabalhar Conforme a sua realidade Tá bom? Porque senão tem gente Que vai falar Ah, tá barato demais Tá caro demais Então Como eu já disse Depois eu vou fazer um vídeo Somente Tirando Essas dúvidas Ó Agora eu vou Cortar aqui O excesso E vou dar a dica Pra vocês Ó Do Da cola Pera aí Deixa eu tirar essas Isso aqui A argolinha Gente Como eu disse É opcional Tá? Se você for usar A cordinha Você pode encaixar Ela agora Ou Eu poderia ter Colocado ela antes Tá? Amarrado Feito o nó Passado o fio Aqui ó E feito o nozinho Antes Tá? Mas eu não quis fazer Isso é opcional Isso aqui é bobeira Cada um Faz aí do seu jeito Ó Ficou assim Vou cortar Mais esse outro Aqui Ó Eu vou assim Eu vou fazer O acabamento Aqui Eu só vou dar Mais uma Vou dar uma Seladinha Aqui na ponta Agora sim Ó Você vai pegar A cola E vai passar Aqui Ó No nozinho Passa bem Ali ó Só que aí Você tem que esperar Secar Tá? Porque essa cola Demora um tempo Espalha bem Ela é Excelente Essa cola Também existe A cola pano Se você tiver A cola de lantejoula A cola pano Ela é ótima Se quiser Passar aqui Também Ó Você pode Ó Depois ela Seca Tá? O lugar Fica bem Ó Só você passar A colinha Aqui ó É bom Passar com o auxílio De um pincel Eu tô passando Direto aqui Mas você faz Com mais calma Aí na sua casa Tá? Faz com calma Ó E ficou Assim ó Ficou prontinho O chaveiro Aula simples Rápido Muito fácil Olha aí E eu espero muito Gente Que vocês tenham gostado Tá bom? Se você gostou Deixa aí o seu like Deixa um comentário Me diz a cidade Que você mora Qual que é o seu estado Se você está gostando Desse tipo de conteúdo Aqui no canal Se você quer Que eu traga Mais sugestões De chaveiros Fáceis Tem muita novidade Por aqui Então Se liga aqui No canal Ativa o sininho E tem parceria nova Chegando Tá? Fique ligadinho Que já já Principalmente a turma Do chinelo Tá? O pessoal vai gostar Muito Então a parceria Top de linha Chegando por aqui Em breve Já vou tá Eu já vou liberar O vídeo aqui Pra você Já vou contar Tá bom? Então é isso meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo